Você sabe qual é esse time? E esse você sabe? Esse quiz terá 50 questões para você adivinhar qual é o time do Brasileirão pelo escudo. Quer aprender? Então vem pra Universidade do Quiz. Anote cada resposta certa e diga nos comentários quantas questões você acertou. Se conheceu agora o nosso canal, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber novos vídeos. Deixe o seu like, o gostei e bora pro vídeo. Número 1. Que time é esse? Bahia, Atlético Goianiense ou Cruzeiro? É o Atlético Goianiense. Número 2. Você sabe qual é esse time? Juventude, Náutico ou Goiás? É o Náutico. Número 3. Esse é fácil. Que time é esse? Havaí, Juventude ou Botafogo do Rio? É o Juventude. Número 4. Esse você acerta. Diga qual é o time? Corinthians, Ceará ou Remo? É o Corinthians. Número 5. Que time é esse? Guarani, Fortaleza ou Internacional? É o Fortaleza. Número 6. Você sabe qual é esse time? Vitória, Nacional do Amazonas ou Ponte Preta? É a Ponte Preta. Número 7. Que time é esse? Paissandu, CRB de Alagoas ou Botafogo da Paraíba? É o Paissandu. Número 8. Esse é fácil. Que time é esse? Esporte Recife, Santos ou Vila Nova? É o Santos. Número 9. Esse você acerta. Diga qual é o time? 13 da Paraíba, Vasco da Gama ou Sampaio Correia? É o Vasco da Gama. Número 10. Que time é esse? Fortaleza, Coritiba ou América de Natal? É o Coritiba. Número 11. Você sabe qual é esse time? Atlético Mineiro, Ceará ou Havaí? É o Atlético Mineiro. Número 12. Que time é esse? Ponte Preta, Operário do Mato Grosso ou Botafogo da Paraíba? É o Botafogo da Paraíba. Número 13. Esse é fácil. Que time é esse? Náutico, Chapecoense ou Guarani? É o Guarani. Número 14. Esse você acerta. Diga qual é o time? Juventude, Fluminense ou Vitória? É o Fluminense. Número 15. Que time é esse? São Paulo, Paissão, Duogama? É o São Paulo. Número 16. Você sabe qual é esse time? CSA de Alagoas, Ponte Preta ou Nacional do Amazonas? É o CSA. Número 17. Esse é fácil. Que time é esse? Santos, América de Natal ou Cruzeiro? É o América de Natal. Número 18. Esse você acerta. Diga qual é o time? Vasco da Gama, Ferroviário ou Remo? É o Ferroviário. Número 19. Que time é esse? Figueirense, Náutico, Red Bull, Bragantino. É o Red Bull, Bragantino. Número 20. Você sabe qual é esse time? Guarani, Flamengo ou Operário do Mato Grosso? É o Flamengo. Número 21. Que time é esse? Ceará, Botafogo da Paraíba ou Goiás? É o Ceará. Número 22. Esse é fácil. Que time é esse? Botafogo do Rio, Cruzeiro ou Figueirense? É o Cruzeiro. Número 23. Esse você acerta. Diga qual é o time. Ceará, Operário do Mato Grosso ou Portuguesa? É a Portuguesa. Número 24. Que time é esse? Internacional, Treze da Paraíba ou Atlético Mineiro? É o Internacional. Número 25. Você sabe qual é esse time? Paraná Clube, Esporte Recife ou Chapecoense? É o Esporte Recife. Número 26. Esse é fácil. Que time é esse? Vasco da Gama, CSA de Alagoas ou Operário do Mato Grosso do Sul? É o Operário do Mato Grosso do Sul. Número 27. Esse você acerta. Diga qual é o time. Sampaio Correia, Flamengo ou Havaí? É o Sampaio Correia. Número 28. Que time é esse? Bahia, Palmeiras ou Juventude? É o Palmeiras. Número 29. Você sabe qual é esse time? Sampaio Correia, América Mineiro ou Botafogo do Rio? É o Botafogo do Rio. Número 30. Esse é fácil. Que time é esse? Cruzeiro, Figueirense ou Vila Nova? É o Figueirense. Número 31. Esse você acerta. Diga qual é o time. Náutico Paissandu ou Operário do Mato Grosso? É o Operário do Mato Grosso. Número 32. Que time é esse? Santos, Paraná Clube ou Vitória da Bahia? É o Vitória da Bahia. Número 33. Você sabe qual é esse time? 13 da Paraíba, América Mineiro ou Botafogo do Rio? É o 13 da Paraíba. Número 34. Esse é fácil. Que time é esse? CRB de Alagoas, Grêmio ou Portuguesa? É o Grêmio. Número 35. Esse você acerta. Diga qual é o time. Botafogo da Paraíba, Juventus ou Nacional do Amazonas? É o Juventus. Número 36. Que time é esse? Atlético Paranaense, Flamengo ou 13 da Paraíba? É o Atlético Paranaense. Número 37. Você sabe qual é esse time? CRB de Alagoas, Sampaio Correia ou Gama? É o Gama. Número 38. Que time é esse? Chapecoense, América de Natal ou Paissandu? É a Chapecoense. Número 39. Esse é fácil. Que time é esse? CRB de Alagoas, Vasco da Gama ou Ponte Preta? É o CRB de Alagoas. Número 40. Esse você acerta. Diga qual é o time. Ceará, América Mineiro ou Palmeiras? É o América Mineiro. Número 41. Que time é esse? Juventude, Rio Branco ou Fortaleza? É o Rio Branco. Número 42. Você sabe qual é esse time? Guarani, Botafogo do Rio ou Sergipe? É o Sergipe. Número 43. Esse é fácil. Que time é esse? Vila Nova, Bahia ou Paraná Clube? É o Bahia. Número 44. Esse você acerta. Diga qual é o time. Operário de Mato Grosso, Remo ou Havaí? É o Havaí. Número 45. Que time é esse? Vila Nova, CRB de Alagoas ou Fluminense? É o Vila Nova. Número 46. Você sabe qual é esse time? Remo, Náutico ou Paraná Clube? É o Paraná Clube. Número 47. Esse é fácil. Que time é esse? Goiás, Fortaleza ou Figueirense? É o Goiás. Número 48. Esse você acerta. Diga qual é o time. Guarani, Nacional do Amazonas ou Vasco da Gama? Número 48. É o Nacional do Amazonas. Número 49. Você sabe qual é esse time? Portuguesa, Ponte Preta ou ABC do Rio Grande do Norte? É o ABC. Número 50. Que time é esse? Gama, Remo ou Atlético Mineiro? É o Remo. E aí? Quantas questões você acertou? Diga aí nos comentários. E se gostou do vídeo, não deixe de deixar o seu gostei, o like e se inscrever no canal para receber mais vídeos como este. Até a próxima! Tchau, 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 tchau